Ser poeta Flor bela espanca Ser poeta é ser mais alto É ser maior que os homens Urter como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de Hacém e de Alendor É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer o que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter carras e asas de condor É ter fome É ter sede de infinito Por ela uns manhãs de ouro e de stin É condensar o mundo num só grito E é amar-te Assim, perdidamente É seres alma e sangue E vida em mim E diz ele cantando A toda a gente E é amar-te assim Perdidamente E é seres alma e sangue E vida em mim E diz ele cantando A toda a gente E é amar-te assim Perdidamente E é seres alma e sangue E vida em mim E diz ele cantando A toda a gente E diz ele cantando E é um